Quem tá dormindo aqui na barraca? Quem ficou até uma hora da manhã aqui? Quem ficou até as duas horas? Ah, bom. Quem ficou até as três? Quatro? Quem participou da oficina de edição de vídeo? Com software livre. Às três e meia da manhã ali. Quem foi o último adormido aqui, cara? Você? Que horas? Seis? Alguém barra seis? Alguém barra seis horas aí? Isso aí. É, gente. Segundo dia, começando agora, né? Parece que é a hora da relaxada, né? Primeiro dia bombou, né? Quantas atividades de robótica... Quem participou de uma atividade robótica? Pode ser, vale palestra, workshop. Quem participou de duas? De três? De quatro? Não, vocês não valem, né? Vocês estão aí todas. De quatro atividades de robótica? Alguém? Três? Quais foram as três que você participou? O meu microfone, por favor, ali. Alô? Tá chegando? Ele disse que participou de três atividades de robótica. Vamos ver se teve, né? Tiveram três? Acho que teve mais, né? Quais foram? Arduino, protocolo unificado, BluRain, BluRain, e o Xduino, que foi ontem. Massa. Quatro atividades. Alguém barra? Alguém barra? O que? Tem que falar bem que dá. É, eu falei que estava baixo, que eu bati e estava... Ele que falou longe do microfone, tem que falar bem que dá. Ah, então tá, eu não li o microfone, tá saindo do outro lado. Eu vim falar de um sonho. O sonho, às vezes, reproduz ideias, vontades, pensamentos. Coisas que podem estar no passado, no presente e no futuro. Às vezes a gente sonha coisas que fazem a gente mudar alguma coisa. Mas nem sempre essa mudança está no futuro. Ela pode estar no passado. Década de 80... Eu tinha 5 anos de idade. E a galera lá em Varginha dizia... Minha avó, né, a avó Jane? Menino, não entra... Sai de perto da tomada. Isso aí machuca, dá choque. Eu fiquei um gafo dentro da tomada na primeira oportunidade que tive. Isso despertou uma ideia. Por que que um curto-circuito pode fazer uma lâmpada acender? Esse mesmo curto-circuito faz uma vitrola tocar um disco. Um rádio, o som, a televisão. Isso foi... Levando minha curiosidade... Durante muito tempo. E fui desmontando os brinquedos, desmontando os eletroeletrônicos. Com o Nilton Braga... Quem aí aprendeu eletrônica com o Nilton Braga? Naquela época eu não tinha internet. Era a revista que a gente assinava. E eu fiz escola técnica, faculdade. Em 2010... 2002... Eu estava lá em Recife. Saí de Minas, fui lá em Recife para fazer o mestrado. E eu trabalhava num projeto que tinha um bom incentivo. Era um projeto financiado pela Petrobras. E eu podia comprar robôs. Era massa. Em 2002 eu podia comprar robôs. E eu fui especificando os robôs que eu ia comprar. Para fazer uma atividade. Eu ia trabalhar com duas máquinas. Desenvolvendo uma atividade em conjunto. Poderia ser um simples caminhar quanto jogar bola. Eu pesquisei. E mesmo com algumas dezenas de milhares de reais que eu tinha disponível. Eu não consegui comprar o robô. E eu entendi porque que durante a minha pesquisa. A maioria das pessoas só publicavam material com simulação. A gente não via nada com robô físico. Era menos de 70% dos trabalhos que eu estava encontrando durante o meu mestrado. Isso é óbvio. Quantos grupos de pesquisa no Brasil em 2002 poderiam comprar um biolóide. Na época não tinha um biolóide. Na época tinha o Open Pino. Que era 50 mil dólares. Às vezes tinha um projeto de aberto. O próprio Open Pino é um projeto aberto. De hardware e software. Mas eu não tinha acesso aos controladores. A máquina que eu precisava para fazer a dobradura nas peças. Que tinha no projeto. Então a gente mudou. E o projeto passou a ser o desenvolvimento de um robô autônomo. Esse robô que foi disponibilizado em 2005. Ele foi desenvolvido totalmente com coisas abertas. Em 2005 a gente criou um domínio. Eu fui lá e comprei um domínio. Porque eu precisava de colocar isso na internet. Para que as pessoas realmente pudessem utilizar esse projeto. Então eu vi que estava disponível o robolivre.org. Mas o robótica.livre.org não estava disponível. Aí eu fui descobrir que o robótica.livre.org já era uma entidade que fazia muito tempo que existia. Eles faziam a curadoria da Campus Party. Eles faziam muitas outras coisas. Naquele mesmo ano, Danilo me trouxe. Para fazer uma palestra aqui. Quando conheci Sérgio, conheci Daniel, a galera que está com a gente. Mas, muita gente usava essa plataforma. Meu objetivo era que esse robô que eu criei pudesse servir para muita gente. Para muita gente fazer seus trabalhos. Em 2005 isso foi disponibilizado. Quantos tinham em 2010? Quantas pessoas já tinham baixado isso em 2010? Quem arrisca? Em 2010 tinham duas pessoas. Feito um trabalho. Um cara fez um mestrado porque era do meu departamento. Foi obrigado. E o outro era muito amigo. Então ele fez isso porque... Isso estava me incomodando. Eu tinha disponibilizado uma plataforma que quase não era utilizada. Nesse meio tempo eu fui morar no Rio de Janeiro. Fui trabalhar na Oi. E eu estava com uma renda legal. Eu construí um laboratório de robótica. Num quarto de fundo que tinha na minha casa. Esse laboratório tinha osciloscópio, furadeira de bancada. Todas as gerramentas que eu tinha para desenvolver o robótico. Em 2010 eu tinha dois problemas. Eu estava mudando para Recife e não tinha onde guardar esse laboratório. E quase ninguém utilizava essa plataforma. Mas eu estava indo para o trabalho. E eu desenvolvi uma técnica. Eu consigo dormir em pé no ônibus. É muito bom. E eu estava pensando nesses dois problemas. Quando o ônibus balançou e eu abri o olho. Eu estava em frente a uma escola. Escola Poeta Manuel Bandeira. E aí eu tive um sonho. Imagina se eu for nessa escola. Conversar com a diretora. E ela me liberar uma sala. Então eu monto meu laboratório dentro dessa sala. E eu posso dar aula para os meninos, para os alunos, para os estudantes dessa escola. E eles também vão poder utilizar essa plataforma que eu desenvolvi. Massa. Em 2010 eles começaram a trabalhar. E coisas fantásticas aconteceram. Os meninos que não pensavam em ir para a faculdade foram. Os meninos foram apresentar trabalhos em feiras de ciência. Viraram referência dentro da comunidade escolar. E na comunidade onde eles moram. E esse projeto começou a tomar outra perspectiva. E muitas pessoas me chamaram para poder desenvolver a mesma iniciativa em outros lugares. Mas eu precisava trabalhar. E eu não tinha muito tempo extra para dedicar a isso. Como que eu ia para uma outra escola se eu tinha um outro trabalho me incomodando? Eu sonhei que eu podia convencer os diretores da empresa que eu trabalhava. Criamos um modelo de negócio. Submetemos projetos. Pegamos um projeto com a FACEP. Pegamos um projeto com o CNPq. Que é uma história mais linda ainda. Que a gente vai detalhar mais no final. Mas esse timeline, esse gráfico é do Google Analytics. É real. Robô livre e o número de acessos dia. A gente conseguiu com esses projetos trazer pessoas para dentro do time. Rodrigo Medeiros chegou. Chegou Federico. Chegou uma galera. Chegou Rodrigo Muniz. Fábio Aguiar. A galera desenvolveu Victor. Eles desenvolveram uma plataforma de desenvolvimento colaborativo. Com todos os padrões de usabilidade. E a gente tinha que lançar isso. Isso ficou pronto em 2012. A gente tinha nosso MVP da nossa rede em 2012. Mas a gente precisava de lançar. E agora? Como eu lanço? Eu consegui desenvolver uma rede de desenvolvimento colaborativo que não tem colaboradores. Alguém tem uma ideia de lançar isso? Como a gente jogar isso no mercado, lá no Recife? As coisas acontecem nunca por acaso. A gente com essa preocupação pegamos o caderno de tecnologia. E a nota do dia era. Streaming com o Paco Regageles. Aqui em Recife. Para definir se vai ou não ter a Campus Party Recife. O Brasil é o único país do mundo. Que pode ter duas edições a Campus. E... Para participar desse streaming. Use esse avatar. Curta, não sei... Mande um Twitter para a hashtag. Um bocado de manobrazinha. Eu fiz. Muito bem feito. Porque eu queria participar desse streaming. Porque eu imaginei que lá podia ser uma oportunidade. De eu mostrar essa rede. E só 100 pessoas podiam participar desse streaming. Eu recebi um e-mail que eu não fui selecionado para o streaming. Mas o Rodrigo foi. E aí eu perguntei. Cara, o que você recebeu? Ah, eu recebi um e-mail aqui de confirmação. Pedindo para fazer mais blá blá blá. Mais uma lista de coisas que ele deveria fazer. Eu peguei e fiz, né? Hackeei lá e mandei um Twitter para a hashtag onde ele precisava de mandar. No final das contas, eu entrei na lista. Por trás, né? Foi uma entrada não muito normal. Mas quando eu cheguei para o streaming, Mário Teza estava fazendo o check-in junto comigo. E foi uma oportunidade muito boa para eu começar a conversar com ele. Nesse streaming não foi definido só que haveria a primeira Campus Party Recife. A primeira vez, a segunda edição no Brasil. Mas também o Mário me chamou durante o ensino para fazer a curadoria da área de robótica desse evento em Recife. Isso aqui é o lançamento do nosso site. Isso aqui é CP Recife. Hoje a gente tem mais de 500 acessos por dia. Com isso, a gente conseguiu ir para outros lugares. Colégios particulares, colégios técnicos. Fomos desenvolvendo essa nossa metodologia. Dentro desses projetos, nós conseguimos construir ferramentas. Ferramentas que rodam nos computadores que estão sendo distribuídos para os alunos de escola pública. Robôs de baixo custo, fáceis de fazer, para a gente entrar rapidamente. Kits de robótica. E dentro da metodologia de ensino, começou a surgir esse trabalho da turma. Lá do Colégio de Aplicação, Cérebro, o Jeremias e a Rede Social de Desenvolvimento Colaborativo. Todas as ferramentas que foram desenvolvidas, a gente teve já quase 2 milhões de investimentos. Todo o material desenvolvido é GPL. Está aberto para todo mundo. Cada comit da gente é dado no GitHub. E está aberto ao mesmo momento que é desenvolvido. São 3 pilares que a gente trabalha no Robô Livre. Primeiro, desenvolvimento colaborativo. A desmistificação da tecnologia. E arte e tecnologia. A robótica, ela não está simplesmente na matemática e na física. Para a gente rodar isso, a gente criou esse modelo de implementação. Com fases que a gente consegue aplicar isso. Num bairro, numa escola, num estado, num município ou num país. O primeiro objetivo dessa abordagem, a primeira ação, são oficinas e palestras de desmistificação da tecnologia. A primeira coisa é mostrar que essa imagem, que foi cunhada pelos escritores de ficção científica, seja apagada. Olha o que esses caras fizeram. Eles criaram essa imagem do cientista maluco. Eles criaram o Skype. Eles criaram o telefone celular. Eles, um cara de teatro, inventou a palavra robô. As leis da robótica e muitas outras coisas. E a robótica e a tecnologia que hoje está difundida para todo mundo. A gente pode dizer que a tecnologia é coisa de engenheiro? Depois de ver essas imagens? A segunda ação é a criação de centros de desenvolvimento colaborativos. Lugares propícios para as pessoas desenvolverem pesquisas aplicadas na área de robótica. E é onde a gente também forma pessoal. A gente cria as pessoas que vão ser multiplicadores dos nossos programas. São alguns centros que estão lá na plataforma. Aqui tem um mapazinho gráfico, que não dá para ler, obviamente. Mas dá para se ter ideia do número de instituições que a gente está presente hoje. E por fim, em terceiro lugar, a terceira ação é pegar as pessoas que estão nesse centro de desenvolvimento colaborativo e levarem para a escola. Escolas de ensino fundamental e médio. E assim realizar a transformação social com a robótica. Que é aquele mesmo modo onde tudo começou. Por fim, eu estou parafaseando o Silvio Meira, que foi o Keynote ontem à noite. Estava falando sobre esse livro. E a gente tem um capítulo que ele fala muito sobre educação. E do livro eu tirei essa equação, essa conta. Educação mais oportunidade é igual esperança. Não adianta a gente ensinar e não ter oportunidade para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho, trabalharem com a robótica. Então a gente tem que criar valor. E no livro, ele ainda fala mais um bocado de coisa. Do tipo, a aceleração do desenvolvimento de uma nação, ele está em função da educação, em função da oportunidade, e em função de uma variável que ele chama de poder de sair da frente do governo. O governo não burocratizar os processos. E aí eu peguei e trouxe isso para o ponto de vista pessoal, de cada indivíduo que participa do RoboLivre. E depois de muitas reduções dessas equações, eu cheguei nessa última equação. No qual a possibilidade do indivíduo se dar bem, ele é igual a somatória de oportunidades vezes iniciativa. Não adianta você dar muitas oportunidades e o menino não ter iniciativa. Ele não sai do lugar. Mas se ele tiver oportunidade e tomar iniciativa, isso elevado ao grau de educação, esse cara com certeza vai se dar bem. Aqui é onde a gente trabalha, lá em Recife, no ponto digital. E melhor do que eu, para falar desse contexto, eu queria chamar o Lucas para vir aqui um pouquinho. Gustavo e Eric. E Alexandre. Esse pessoal é o RoboLivre, tá gente? Essa ideia, somos 2.500, mas estamos trabalhando aqui em 12 pessoas. O Rodrigo está chegando ali, por favor, Rodrigo. É que enfim, chegou na hora certa. A gente tem dois microfones por aí. E aqui é uma mesa para a gente falar sobre robótica livre, sobre transformação na educação, sobre transformação social com a educação. Quem vai ser o primeiro a participar? Alguém, por favor? Microfone aqui, por favor. Aqui, ó. Aqui. 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 Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o projeto, com uma ideia muito boa. E foi o que me possibilitou no ano passado criar o meu primeiro robô. Então, assim, em uma semana, eu consegui aprender coisas que, acho que um ano em uma escola eu não aprenderia. através da base que eu tive ali com o pessoal do robô livre. Tinha dúvida, ia lá, perguntava. Então, assim, uma semana eu consegui desenvolver um robô. Foi sofrido, mas eu consegui. Então, eu gostaria de parabenizar o projeto. E esse ano? Esse ano a gente está de novo. Esse ano a gente está para levar. Boa sorte. Valeu. E outra pergunta é, como que eu posso fazer parte do robô livre? Você já faz parte, né? Isso. Você é um desses dois mil e três. Mas como um membro. Sei lá, um membro do... Um representante, vamos por São Paulo. Eu vejo que a base é em Recife, né? Exatamente. A gente tem várias bases. É aquela segunda caixinha que eu mostrei naquela... Nessa brincadeira aqui. Deixa eu vir para cá. Rodrigo, se quiser, também fica à vontade. A segunda ação, a gente chama de formação de Centro de Desenvolvimento Colaborativo. Então, isso aí são pessoas, são faculdades. Gustavo é do grupo NIA, um grupo de estudos da UPE, da Poli. Ele criou um Centro de Desenvolvimento Colaborativo. Lucas, o Diogo, que está dormindo até agora, eles fazem parte do Positronics, meninos do Colégio de Aplicação. O Colégio de Aplicação, ele começou nessa última caixinha aqui, que é a terceira caixinha, que era um programa de experimentação da robótica. Em um ano, ele foi um programa, no segundo ano, virou um centro, quando eles começaram a ensinar os meninos mais novos, da turma deles. E depois eles foram para Caetés, no interior do estado, ensinar os meninos de lá. Esse mesmo processo a gente está fazendo aqui hoje. Alguém conhece Grajaú X? Isso aqui, lembra alguém? Alguém conhece Criolo? A gente está montando um centro no Grajaú. Junto com o centro que vai ter no Tecfab e Garaja, a gente está montando a primeira operação em São Paulo. E isso começa agora. Então, para você participar da gente, é só você seguir esses centros. Quando você vem aqui no... Colocar a palavra CDC, vão aparecer todos os Centros de Desenvolvimento Colaborativos que existem no RobôLivre. E a partir do momento que você seguir, vai ter o centro criado. Ou que você tiver a sua turma e tiver a fim de criar um CDC, basta ir na plataforma, apertar, criar um conteúdo que comece com a sigla CDC. Isso é criado por qualquer pessoa. Todo mundo que segue esse CDC está no nosso radar. E são essas pessoas que participam dos programas de prevenção da robótica, que são os palestrantes da campus, parte do ESCO IDEA e de um milhão de outros eventos que a gente tem trabalhado. É, na verdade, só complementando o que o Henrique faz, eu acho que a gente conseguiu montar nesses últimos, sei lá, cinco anos, que o Henrique já está na luta aí para desenvolver mais a robótica, a robótica livre especificamente. A gente conseguiu montar já a rede com quase 2.800 pessoas. Então, essa rede é a rede de contato da gente. Então, quem está lá já está no radar da gente. E quem tem um centro de desenvolvimento colaborativo, como os meninos começaram a criar, ficam muito mais próximos da gente. Seja para um evento, seja para uma simples oficina ou outra cidade, que a gente vai também e a gente pode encontrar a pessoa e isso pode começar a criar relações. Na verdade, o que a gente tenta fazer na rede do robô livre é conectar pessoas. Então, a gente tem uma base em Recife, mas é só uma base física, não tem nada de mais. A gente está no Brasil todo, a gente está na América Latina toda. A gente já se tornou, na verdade, a plataforma de robótica com mais gente na América Latina. Então, acho que é isso. O que a gente precisa agora é conectar mais pessoas e que tem mais pessoas que venham trabalhar e construir coisas com robótica. Acho que somar é o que a gente quer. A gente não quer que vocês achem que as pessoas de robô livre só são essas que estão aqui. Pelo contrário. Pessoas de robô livre são todas que estão afim de fazer robótica no Brasil e na América Latina. E é isso que a gente acredita, sabe? Ok? E aí, gente? Ali, olha. Bom dia. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho mais dúvida do ponto de vista da educação. E aí eu queria entender um pouco se acaba sendo um projeto meio à parte ou ele consegue uma integração com o currículo da escola. Entende? Uma questão... O quanto isso influencia nas aulas de matemática, física. Isso começa a demandar dos professores ou já tem uma conversa antes. Eu queria entender isso. Caralho. A gente acredita na transformação social com a robótica. O aprendizado é um desses pontos. Mas um ponto que muito nos preocupa porque é o nosso ganha-pão. A gente trabalha com uma coisa chamada aprendizagem tangencial. A gente não acredita em grade curricular. A gente tem que abrir essa grade. Hoje em dia, lá em Recife, eu não sei como está no estado de vocês, em Recife todos os meninos de escola pública têm seu tablet. Todos. Da escola do município. E das escolas do estado, todas as escolas de referência, cada menino tem seu tablet. Tem um kit da Lego, tem um kit robô livre e tem os robôs Naus, para eles brincarem lá. Imagina um professor que entra dentro da sala de aula e a primeira coisa que ele faz é fechem seus laptops que agora a gente vai para o quadro. Aí o menino tira um x-fone do bolso e começa a navegar no Facebook. E o cara, pô, essa tecnologia está me atrapalhando. Por outro lado, a abordagem mais comum que se vê, principalmente das metodologias que estão sendo mais implantadas, por terem muitas coisas boas, inclusive essas metodologias, mas elas têm um ponto que nós discordamos. que é com relação a você fazer um... Eles chamam até essa palavra que eu acho feia, de treinamento, mas eles fazem uma capacitação do professor. Então o programa, ele custa caro uma capacitação de um professor que vai para a sala de aula depois trabalhar com esses kits, linkado já num guia, que é um livro, como esse livro nosso. Gente, agora a gente tem um livro, só porque exigiram para a gente ter um livro de papel. Mas aquele livro da prensa de Gutenberg, onde o cara lê. Silvio Meira fez uma palestra lá no ITA esses dias, estava com ele. E aí ele estava contando que quando ele estudava lá no ITA, ele estava na biblioteca e ele pegava o livro e rabiscava o livro. E ele quase que ia para a palmatória, porque ele rabiscou um livro. Hoje os meninos, eles não querem ler o conteúdo, eles querem editar o conteúdo. Então, esse conteúdo que está aqui, ó... Desculpa. Deixa eu achar o conteúdo. Esse conteúdo que está aqui, ele foi criado pelos meninos. Eles foram criados por a gente também. A gente tem alguns pedagogos que vão de bolsistas de iniciação científica a doutores, analisando esse material e fazendo que isso seja feito da melhor forma. Mas isso é construído por eles e eles participam naquilo. Então, é isso que a gente acredita. Eu consigo identificar o desenvolvimento do cara pela atividade dele na nossa plataforma. É... Falei muito. Como é teu nome? Ah, ok. Sem problema. É... Seguinte. É... Eu acho que a melhor forma de mostrar como... É qualina? Como o Robolivre pode ser transformador na educação. Primeiro, a gente acredita que... É... E é uma coisa assim, que a escola meio que poda dos alunos, de certa maneira. É a vivência que esse aluno teve fora da escola. Certo? Então, a gente acredita no conhecimento que esse menino tem fora da escola e que traz para a escola. Eu posso dizer isso porque a gente trabalha desde de uma área que tem muito risco social até, tipo, a melhor escola pública do Pernambuco, do Nordeste. Do Brasil, praticamente. E a gente vê assim, que a vivência que esses caras, que esses meninos tiveram e que trouxeram para o Robolivre, faz com que a gente consiga propor soluções numa escola e na outra e ter o mesmo resultado. E a gente trabalha no... Óbvio, a gente hoje é extracurricular porque não existe um nomezinho robótica como atividade matemática e física. Infelizmente, ainda, na escola brasileira. Eu espero que um dia a gente possa ter. Mas a gente acredita, como atividade extracurricular, essa conexão entre essas matérias, não só matemática e física, pelo contrário. Uma das coisas que a gente mais fala com os meninos é a questão da arte, de como a robótica chegou aqui, né? Como a gente entende robótica hoje. A arte e a tecnologia, elas se conectam e a gente acredita muito nisso. Então, quando a gente começou a conversar com os meninos, por exemplo, os meninos da aplicação, que eu tive um contato maior. Acho que eu fiquei uns dois anos com eles, conversando sobre isso. A gente viu a transformação deles hoje. Cara, esses meninos estavam há um ano na escola e hoje eles estão palestrando aqui na Campus Party, estão fazendo workshop lá. Já fizeram um programa de seis meses em Caetés, no interior do estado de Pernambuco, onde é a cidade do Lula. Então, assim, é uma evolução absurda e que a gente conseguiu enxergar potencial nessas conexões, na vivência que os meninos tinham fora da escola e no que a gente podia construir com eles dentro da escola. Então, vamos dizer, tem a parte extracurricular, infelizmente ainda é extracurricular. A gente não tem como conectar muito, dizer que... Mas a gente acredita numa coisa que é bacana. Geralmente, quando a gente propõe robótica na escola, aí vem o professor de matemática e física. A gente diz, pô, eu não quero professor de matemática e física apenas. Então, a gente estimula as escolas a procurar outros professores que se interessem por aquele assunto. Então, a gente está tentando viabilizar essa conexão também, porque a gente acredita que todo mundo pode fazer robótica. Qualquer pessoa que tem interesse em fazer robótica, ela tem que estar ali com a gente e a gente acredita nisso. Tanto é que tem muita gente que está aqui no desafio de robótica livre, que não tem nada a ver com robótica livre, que se interessou e que está afim de fazer e vai fazer até o final da semana um robô, saca? Perguntas? Perguntas? Bom dia, meu nome é o Edito. Queria parabenizar o grupo aí, muito bom. E eu queria saber o que os alunos te passam nessa dinâmica, nessa prática. O que vocês aprendem com os alunos? Mótima pergunta, cara. Bom, deixa os alunos explicar isso, né? Cara, posso só dizer um negócio. Dá para o Alexandre essa? Dá para o Alexandre? Cara, são foda. Não, dá essa para o Alexandre, por favor, cara. Por favor. Então, cara, é... Poxa, eu comecei como aluno, né? Eu era aluno, fui aluno do Rodrigo, do Mineiro. E aí, eu lembro da minha primeira turma. Meus primeiros alunos. Eram alunos de oitava, sétima série. Com a programação toda bonitinha, tal, toda organizada. E na primeira aula, eles venceram quatro aulas da minha programação. Eles cumpriram quatro aulas minhas. É um susto, né? Um baco. Eu aprendi a lidar com outra geração já. Uma outra experiência interessante foi ir para o interior do estado, dar aula lá. A gente chegou em uma escola que tinha menino que não sabia usar o computador. Não sabia, literalmente, mexer no teclado. Eles não sabiam digitar. E em seis meses, esse menino tinha seis robôs prontos. Foi incrível. E, assim, toda essa experiência de dar aula mudou a minha carreira, mudou a minha escolha de carreira. A priori, eu ia fazer engenharia. Terminei começando física. Eu vi que eu gostava da coisa, sabe? Assim, é uma experiência muito enriquecedora. Você aprende a lidar com os meninos e não é um formato engessado de sala de aula. Você está dentro da oficina, você conversa com o menino, bota a mão na massa junto com ele. É muito mais enriquecedor do que uma aula propriamente dita. Então, eu queria falar um pouquinho, porque juntamente com o Alexandre, eu fiz parte da primeira turma de robótica que o Aplicação teve. Que foi justamente com o Mineiro e o Rodrigo Medeiros, que foi muito interessante para a gente. E, assim, a partir do momento que a gente mudou de papel, né? Porque inicialmente a gente era aluno e depois a gente começou a virar multiplicador. Foi totalmente diferente, porque ali a gente pensava, pô, como é que eu vou passar isso para eles? Pô, como é que ele vai entender melhor? E, assim, quando a gente planejava uma aula, a gente tinha meio na cabeça o que a gente ia fazer. Só que chegava na hora e eles mudavam tudo o que a gente tinha pensado. Então, se a gente tinha pensado uma aula que ia... Eles passavam muito mais do que a gente tinha planejado. E a gente ficava meio que... Sim, e na próxima eu vou fazer o quê? E, assim, era um ritmo muito rápido, muito rápido mesmo. E a gente achava, não, a gente está na aplicação. Os meninos são meio nerdizinhos. Será que vai continuar assim? A gente foi para o interior do estado. Aí, tipo, outra realidade. As coisas são totalmente diferentes. Mas funcionava do mesmo jeito. A galera surpreendia a gente de uma forma espetacular. E, no final das contas, a gente estava ajudando a professora do colégio, orientando ela no mestrado dela. Acho que foi bem diferente isso. Foi bem legal. E tu me perguntou, assim, o que é que a gente aprende com os meninos, assim? A gente estava nessa realidade lá na escola de Caetés. Eu vou usar só um dado, assim. A gente, infelizmente, quando eu fui na escola, a escola estava há alguns meses já sem água, tá? Então, assim, você vai lá na escola pública, vai lá e tal, está sem água. O que esperar do laboratório de informática? Começa daí. A gente foi. E o mais impressionante é... Teve uma... Infelizmente, caiu a internet lá. Não sei o que foi que aconteceu. Não é uma realidade. Tem internet sempre. Mas caiu a internet um dia que eu estava lá. Inclusive, eu estava, acho que, sem os meninos mais técnicos, assim. E a gente começou a conversar com a galera. E o menino tinha visto como hackear um motor, um servo motor, num post do robô livre. E estava sem internet. E ele queria fazer esse negócio acontecer. Ele queria hackear o motor para o motor virar a roda dele. E ele foi lá e fez, cara. Sem internet, sem nada, sem passo a passo. E eu não dei uma palavra. Eu falei assim, ó. Tenta. Se não conseguir, não tem problema de quebrar o material. É só uma tentativa. Eu jamais imaginaria que esse menino ia conseguir fazer. Eles não conseguiram. A galera que trabalhava com a gente também não conseguiu. O menino não conseguiu. Em quatro... Acho que uns dez minutos, o menino não conseguiu hackear. A gente estava no interior, sem internet, sem água. E o cara conseguiu. Isso, para mim, é... Tem umas provas de superação como essas, que são absurdas. Que a gente acha que, nessas áreas mais remotas, a galera vai simplesmente se aquar e dizer, não, eu sou o coitadinho. Pelo contrário, cara. A galera tem uma gana, uma vontade de aprender, uma vontade de superar essas coisas, que, cara, faz você querer viver mais, sabe? Querer ensinar mais gente como aquele cara. Para mim é isso, assim, é querer ensinar mais gente como aquele menino. Que aquele menino ali realmente mudou a minha vida, assim. De verdade, assim. Eu voltei quase para a casa, porque é uma experiência absurda. De verdade, assim. Mesmo alguém, gente? Alívio, por favor. Eu sou professor de biologia de Rondônia. E lá, assim, de robótica, praticamente zero. O estado inteiro, eu posso dizer isso. Por onde eu começo? Cara, nós, região norte, em novembro, nós criamos o CDC Belém. Na UPA, UFPA. Ainda é uma, ainda é uma iniciativa bem, está muito no início ainda. Eu acho massa, cara. O pessoal está lá, né? O pessoal do Piauí, que esteve aqui o ano passado, e foram campeões do desafio do Traga-se o Robô, com peças que eles tiraram aqui. A professora 3D. Aí, hoje, eles vieram trazer as peças 3D que eles têm imprimido, e as piscinas que eles têm feito lá. Eu acho que a gente podia criar esse CDC hoje, né? Eu acho que a primeira coisa a se fazer numa cidade que, enfim, não tem cultura ainda, daquele tópico, é encontrar pessoas que tenham o mesmo interesse. A partir do momento que a gente encontra pessoas que tenham o mesmo interesse, a gente junta em algum lugar. Eu espero que esse lugar seja o Robô Livre, certo? Então, junte essas pessoas no Robô Livre, principalmente porque a gente já vai ter a ideia do que ali tem interesse de ter alguma coisa. E, a partir daí, as coisas ficam mais fáceis. Porque estrutura tem no país. A gente tem universidade, tem instituto, tem um bocado de coisa. Não falta vontade para fazer as coisas. Eu acho que é encontrar o interesse em conjunto. Encontrando o interesse em conjunto, eu acho que a área começa a crescer. E uma coisa que eu acredito como pesquisador e vendo aí evento no país todo, a gente foi há pouco tempo para Lagoinhas, no interior da Bahia. Os meninos já têm lá um campus que trabalha com computação e com automação. Mas não tinha também a cultura do negócio. Porque o cara que veio para campus ano passado conversar com a gente, ele disse, não, eu quero montar a cultura de robótica na minha cidade, lá em Alagoinha, na Bahia. E o cara foi lá, montou um evento junto com o coordenador dele, trouxe os maiores representantes de robótica do país e fez um evento muito bom, de uma semana lá. Saca? Então, assim, o cara não tinha isso e construiu isso junto com a gente. Isso que é mais fenomenal, assim. Eu acho que é juntar pessoas, sabe? Quando junta pessoas, acho que as ideias começam a se cruzar, a se bater e sai coisa boa. Assim, eu queria só ressaltar que é importante, e quando você falou que você é um professor de biologia, isso me chamou a atenção. Porque quando eu comecei robótica, faz um tempo já, para mim, eu não tinha ideia do que era uma máquina. E naquela época, realmente, você criar alguma coisa e você fazer alguma coisa, se mexer sozinho, para mim, era uma ideia fantástica. E quem incentivou isso, para mim, foi um professor de química. Não foi biologia, mas foi química. Uma coisa que, para muita gente, também não tem nada a ver. Então, essa interdisciplinaridade faz parte. E outra coisa, foi feita uma pergunta sobre educação. Uma coisa que, para mim, pesou muito. Eu sempre fui aquele aluno, não muito bom, não muito ruim, mas sempre na média. Mas com a robótica, vieram conhecimentos intrínsecos para mim. Eu não precisei de alguém me dando coordenações de tipo, ah, isso você vai relacionar com tal coisa e isso com aquilo. Veio naturalmente. As coisas vêm. Quando você produz um robô, quando você programa, a lógica vai entrando na sua cabeça e isso facilita todas as outras coisas. Bem, vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu entrei há pouco tempo, mas efetivo na Robolivro. Já conheci há um tempo, quando o Henrique foi lá, para a primeira Campus Party, foi em Recife, perguntar ao pessoal. Só que eu também já tenho há um bom tempo um trabalho dentro da UPE. Eu posso fazer parte de uma equipe de robótica. Eu sempre tento pegar o pessoal do primeiro período e passar alguns conhecimentos para eles, básicos, sobre softwares que pode usar para programar, para desenvolver uma estrutura de um robô. E o que eu gostaria de dizer é que muitas vezes a turma começa grande. Eu chamo, muita gente vai no Oba-Oba ver o que é. E essa turma vai diminuindo drasticamente, principalmente quando vai chegando as provas da universidade. Isso me deixa um pouco triste, mas por um lado, sempre acaba sobrando um ou dois que fazem valer. Que são aqueles caras mais interessados que acabam entrando e participando efetivamente do núcleo. Então, isso ainda me dá força para continuar mantendo isso todo o período. E cada vez mais crescer, com o intuito de que um dia talvez a gente tenha pessoas desenvolvendo coisas cada vez melhores. Tanto dentro da universidade, como até mesmo fora. E eu acho que é isso que incentiva. Você pode, você com seu conhecimento, desenvolver coisa boa. Mas você ensinando, pode ter um cara que aprenda com você e ultrapasse você e desenvolva uma coisa melhor ainda. Isso não é para deixar um professor triste. Isso é para deixar orgulho de ter conseguido passar aquele conhecimento, aqueles primeiros passos. Eu acho que eu estou começando a mudar um pouquinho meu pensamento da pergunta que eu fiz ano passado aqui. Eu perguntei qual era a maior dificuldade de colocar a robótica e ter mais roboticistas e pessoas fazendo robô engenheiros brasileiros do que estrangeiros. Porque hoje a realidade é assim. Tem 300 alemães e aqui não se produzem o robô mesmo. Eu acredito assim, hoje é a gente que vai fazer. Vamos lá. Não vamos esperar ninguém achar e que a matéria-prima não chegue, etc. Vamos fazer robô. E vamos fazer mudar a realidade desse negócio. Uma hora a gente consegue. Batendo, 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 uma hora a gente consegue. A gente está fazendo um pequeno passo. A gente está começando iniciativas pontuais em alguns lugares. Mas a gente já mudou a cultura de robótica no país. E eu espero que essa modificação e essa evolução continue durante esses próximos 10, 15, 20 anos. Que a gente consiga reverter esse quadro. E que a gente tenha muito mais produção brasileira, nacional, do que... Enfim, adoro os gringos, mas infelizmente eu digo, a produção tem que ser nossa. Mais alguém? Bom, eu acho que está bom, né, gente? Muito obrigado por estar aí acompanhando com a gente. Que o ano que vem façamos uma campus melhor ainda. Ainda não tem nada definido. Mas quem sabe CP Recife daqui a pouco. Quem sabe as coisas que estão acontecendo nesse momento. Nós estamos aqui até domingo. Quem quiser dar uma olhada nas competições que estão acontecendo em robótica. Workshop 1, aquela lá de lá. Os meninos vão continuar fazendo robô até sexta-feira. Sexta-feira, 8h30 da noite. Desafio de robótica livre. Começando. E até amanhã, 10h da noite. Traga seu robô para a Campus Party. Quem trouxe um artefato e quer colocar lá no concurso. www.robolivre.org. Procura. Traga seu robô para a Campus Party 2014. Cadastre o robô lá. E a gente se fala amanhã. Amanhã não. Dia 31, também às 8h da noite. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.